Fala galera do Youtube, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Escola da Pesca E hoje o professor está aqui no pesqueiro Vista Alegre, galera Localizado na cidade de Mauá Estou aqui hoje no tanque das tilápias E irei realizar uma pescaria de ultralight, beleza? A entrada aqui, se não me engano, é R$18,00 por pescador, o homem E o quilo da tilápia aqui, galera, sai R$11,50, beleza? Espero pegar alguns bons exemplares para mostrar para vocês Mas antes de conferir os peixes, galera, volta a vinheta, valeu! Não cheguei nem a fazer a abertura dos vídeos Isso aqui, galera, foi na massa de panetone do japa pesca Pegou bem mesmo, hein? Então, galera, nessa vara aqui da direita Eu só vou utilizar a massa de panetone do japa pesca, tá bom? Já na vara da esquerda, que é a da mental aqui Eu vou utilizar a massinha do professor, a massinha ABC Só que eu não coloquei dessa vez o missô instantâneo, tá bom? Então está só com amicil, biotruta e carnívora E eu coloquei um pouquinho a mais de biotruta Eu diria que eu coloquei 50% de biotruta 25% de amicil E 25% de P45 Lembrando, dessa vez está sem o missô Vamos ver aí se a gente tira a primeira tilapinha Vem, 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 vem Aí, galera, essa já está no balar Já vou mostrar para vocês aí Um zolzinho sem farpa Sai fácil Pescaria esportiva Sempre sem farpa Tá bom? Aí, galera, ó Já é a primeira do dia Ela está suja, galera Porque choveu ontem aqui Está um barrinho aqui complicado, beleza? Mas o tialapinha é boa, hein? Eu vou ver para a água aí E foi Valeu Aí, galera, ó Joguei as duas E é aqui que eu percebi, galera Eu peguei aquele primeiro peixe E estou perdendo um monte de fisgada Mais um monte, galera Então, qual que é a minha ideia aqui agora? Não sei se dá para vocês visualizarem Mas eu vou deixar uma pequena barriga na linha Por quê? Porque como a rotatividade de peixe aqui é muito grande Os peixes quase não estão puxando para a baleia A ponteira da outra laje não chega a descer Então, o que eu estou fazendo? Deixar uma pequena barrigadinha na linha E assim que a linha estica Eu já estou fisgando Quer dizer, vou começar a fisgar Para ver se eu pego o peixe Porque se eu ficar dependendo Dos peixes da ponteira da outra laje descer Eu não vou conseguir fisgar Estou perdendo muita fisgada Ou eu coloco o dedo duro Que é aquela ponteirinha A ponteira é inteligente Porque se eu for depender Mesmo não dá Dá para vocês visualizarem aí Então eu vou fisgar só pela linha Vamos ver se tem peixe aí Já tem Ah, da esquerda Estou usando a massa do professor Olha lá Aí da direita Estou usando a massa de panetone do japa pé Ali já tem peixe galera Mas ainda não é o momento ideal para fisgar não Vamos, leva Aí Deu certo galera Deu certo Que bom Ah, escapou Bom Mas já deu certo Então agora eu vou ficar deixando Uma pequena barrigadinha na linha E vou prestar atenção apenas na linha Beleza? Ah, meu Aí eu vou filmar você aí Felipe Aí galera Fiz a abertura do vídeo Fiz a brincadeira com o Felipe Que foi o vídeo anterior aí Agora ele já engatou a tilapinha Ele está usando aqui galera A massa do Mário Especial para morango Beleza? A melhor do Brasil Ele falou que é a melhor do Brasil galera E vende aqui no Vista Alegre E vende aqui no Vista Alegre Tá bom galera? Então se vocês vieram aqui no Vista Alegre É só vir galera É só vir galera Só não pega quem não vem Eu vou ver para a água aí Valeu Aí galera agora nosso amigo Felipe aqui está pegando o peixe Na pontinha do Vista Alegre Agora está pegando o peixe Achou a massa certa galera? Ele estava usando a massa de panetone E agora está usando Depois mostra aqui também Pode virar Vamos virar a câmera aí Aí galera Estou usando uma massa nova agora Primeira vez que estou utilizando A massa do Mário Que ele mostrou aí A de morango Joguei Ele jogou Ele fisgou Olha lá E deixou ela um pouquinho Bem mole Viu galera Bem molinha mesmo Ai doida Fica quieta Felipe vai mostrar para vocês A tilápia dele A tilápia dele A tilápia dele A galera Pessoal A massa do Mário Vem novidade por aí Ele sempre pesca aqui galera E aqui vende Aí ele falou para usar essa massa Porque no desafio Essa massa No momento não tinha aqui Chegou depois do desafio Aí ele pegou essa Essa massinha aqui Ele pediu para eu fazer o teste com ela Mostra aí Já vou mostrar já Já mostra o teste junto com a massa A irmã dela A irmã dela está na foto aí Aí galera A tilápia boa Opa Abre a boquinha filha Ih não quer abrir Galera A tilápia boa Vou mostrar aqui a massa Que a gente está utilizando Aqui agora galera Na verdade eu só coloquei Essa massa do Mário Nessa primeira aqui Na que eu fisguei Na outra Continuo com a minha massa tradicional Devolver para a água Estou usando aqui galera Especial Mário Essa aqui De morango E ele deixou a Liga dela bem macia galera Bem molezinha mesmo Jogando bem próximo Suave Galera Jogar Dá nem dois minutos Já está puxando aí Beleza 30 segundos É Está rápido mesmo galera Gostei hein Indico aí ó Vou continuar usando Nessa varinha aqui Essa massa E a da esquerda ali Está com a minha massa Mesmo Beleza Vamos ver o que dá Aqui para frente Valeu galera Aê galerinha Mais uma Fazendo um play para você Para ficar bonito Essa aqui ainda nem tem Aquela lá que eu mostrei Agora para vocês Ainda nem tem Tem tempo de desarmar Já Desliguei a câmera Bateu Acho que está com a Anzola aqui ainda Da outra Aqui Não Tem nem tempo de preparar aqui Valeu Obrigado Vem vem peixinho Está pego Sai grande Tem outra ali Tinha outra ali Essa não balaio Galera Essa não escapa mais Anzolzinho sem farpa Sai facinho Facinho Aê ó Essa aqui já é gordinha Galera Tilapona aqui Por ter Como aqui A rotatividade de peixe São grandes Tilapinha é boa Já ainda É um belo filé Beleza Devolver para a água aí galera Lembrando Pesqueiro Vista Alegre Se eu não me engano A entrada aqui É 18 reais por homem E o quilo da tilapia Aqui é bem barato É 11,50 Acho que suja Quanto? 11,45 É 11,45 11,50 E 12 e pouquinho Ela limpa Beleza Aí galera Venha conferir aqui Pesqueiro Vista Alegre Localizado em Mauá E vou ver para a vida E foi Valeu Olha o vemeão Olha o vemeão Olha galerinha Uma varinha de mão Essa dá um quilo e meio sossegado Vacilar dois quilos Segura aí Eu vou apiar aqui Eu vou apiar aqui o passaguá Para escapar Bate no rabo dela Bate no rabo dela Que ela escapa Deixa eu apiar o passaguá Agora eu quero ver É só bater para escapar Olha Grande hein Grande hein Vem na mãe Vem na mãe Vem na mãe Olha Gigantona cara Essa é bonitona hein Agora eu quero ver como você vai tirar o anzol Engoliu tudo Saiu Olha Nossa Nossa Olha galerinha Tira a pônei na varinha de mão Tira a pônei Quase dois quilos Mostra Vou tirar a print do vídeo depois Deixa eu tirar a foto aí Ah tem como tirar a foto aqui Deixa eu parar o vídeo aqui Entendeu galera Eu vou parar o vídeo aqui e tirar a foto Eu não sei tirar a foto com o vídeo assim não É que eu não sei chegar aqui Mas depois você tenta ir para ver Chega aqui a internet Ah depois eu tento O pesqueiro Aê garotão Aê galerinha As filapinhas hoje aqui Estou dando um boi para elas dar hein galera Olha Passou aqui Ah não acredito Acumulou galera Foi só falar É o Felipe É o zóio do Felipe Aí ó Tá vendo galera O cara veio de Amigo ó Veio de ajudar Tem que fazer meu peixe escapar hein Porque eu estava enchendo o saco dele Que ele pegou lá e te pôs lá na varinha de mão galera É Bruno É para dar para nós brincar um pouco na varinha Ah depois a gente vai nas varinhas de mão A gente pega mais uma cínica aqui Vai guardando isso aí que o pessoal quer Olha lá ó Olha lá ó É isso aí galera Valeu Mais uma pessoal Mais uma aí do Felipe galera Entra aqui Entrega lá pessoal Calma Calma Mais uma aí ó Vai lá pessoal que eles querem Ele vai oferecer lá galera Os rapazes ali Estão levando o peixe Ele vai oferecer lá Beleza Valeu Não estava filmando Estava desligado Está filmando agora? Agora está Agora está filmando Está filmando É que eu gosto de mostrar a fisgada É Bom galera A câmera está desligada Na verdade Estava com enrosco Onde eu estou aqui Tem o enrosco bem ali ó Aí eu desliguei a câmera Mais uma tilapinha aí ó Esse não escapa Se escapar na sua está na minha É Se quiser enrolar Pode enrolar Já passou já ó Tilapona hein galera Ó Tilapona Ô cavala Aí galera ó Mais uma tilapinha do professor aí ó Esse aqui foi na minha massa hein galera Beleza As tilapinhas aqui estão boas hein Hoje elas apareceram aí Deram o ar da graça Porque da última vez que eu vim aqui Estava hard Estava bem difícil mesmo Beleza Devolver pra água aí ó Foi Vou pegar mais os dois exemplares aqui galera Aí eu vou fazer uma varinha Pescaria na varinha de mão Beleza Valeu Aí galerinha ó Mais uma tilapinha aí ó Esse aqui é bonitona hein Olha a listradinha aí ó Eu falei ó Padrãozinho daqui do Vista Beleza Isso aqui não vou devolver pra água não galera Vou oferecer pros rapazes aí Beleza galera Ó Mais bonitinha a tilapinha hein Se eu pego mais umas duas aí Pra mostrar pra vocês aí Aí eu vou encerrar o vídeo Ó Segura bicho Ó Tá vindo a favor Rapaz Coloca as duas no Passaguá aí Pode pôr as duas no Passaguá Vai Felipe Aí garota Valeu pescador Dublê no Passaguá É Dublê no Passaguá Mas não valeu Porque eu já tinha pegou uma né galera Mas eu vou mostrar as duas aí pra vocês Aí galera ó Hoje sim hein Hoje rendeu aqui no Vista galera Que da última vez que eu vim aqui Foi só desespero Só tristeza Aí ó Essa aqui foi a primeira Essa aqui foi que eu peguei agora Que vocês viram aí Beleza Essas aqui eu não vou devolver não galera Que eu vou oferecer pros rapazes ali Que agora eles não pegaram o peixe ali Eles vão levar peixe Beleza Mas ó É a tilapona boa hein galera Beleza Valeu Mas ele não pegou nada No horário do almoço dele também Tudo bem que ele ficou uma meia hora ali Com o meu lado ali Ahô Ahô Trenque Rouge Aquela lá escapou Será que essa é a última Opa Acho que essa é a última hein Ou esse Não é a tilapia É a tilapia É branca Ah vem pra cá Vem pra cá Briga não Briga não Oxi Olha o tamanhozinho da tilapia Tá vendo a briga dessa Pelo nariz Ela foi cheirar o anzol Nossa Entrou certinho Falei A macinha é tão boa Que a tilapia vai cheirar Isso É isso aí galera Essa tilapinha aqui Eu vou encerrar a pescaria por hoje Aqui no Vista Alegre Tô no tanque das tilapias Aqui são três tanques de tilapias E tem o tanque principal Que é onde fica os gigantes lá Beleza É Vou dar uma beba pra água aí galera Então galera Aqui É na verdade Onde eu tô aqui Tá ruim Por quê? Porque choveu ontem A noite inteira E se você ver a situação Que eu tô aqui A cadeira fica afundando Tá horrível aqui Esse lado aqui Eu indico Quando vocês vierem pra cá Ficarem lá do outro lado Que é melhorzinho Ou ali tem uma ilha Não sei se tá pra vocês visualizarem Ali é melhorzinho Porque aqui tá complicado Esse lado aqui Se vocês virem aqui É um pouquinho complicado Choveu bastante A minha situação aqui Minha Nossa Senhora Minha esposa vai me matar Beleza? É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje aqui foi uma pescaria Continuação do desafio Que eu fiz com o Felipe E aí nós usamos outra light aqui Saiu boas tilapinhas aqui Agora eu vou fazer uma brincadeira Aqui na varinha de mão Possivelmente será o próximo vídeo Que vocês irão assistir Pra você que assistiu até o final Muito obrigado Agradeço mesmo De coração E se você já deixar aquele like lá Você vai ajudar o professor Imagina o quanto que isso me ajuda Beleza galera? Lembrando Toda semana Tem vídeo novo no canal Isso só é possível Se você fortalecer o canal E ajudar o professor Beleza? É isso aí galera Tudo de bom Um abração Um abraço professor E lembrando Se for pescar Me chame Fui Tchau Tchau Tchau